Isso aí eu lembro que era, pra mim era irritante, até no terceiro eu fiquei chateado ainda, não tinha ainda entendido a brincadeira, cara. Ai, movimento, como assim? Como se o cara precisasse ser ensinado o que é movimento ou repouso, não é isso. Eu tô te ensinando isso, não é pra tu no teu dia a dia saber, ó, tá se mexendo, movimento, porra, pelo amor de Deus. O objetivo é tu conseguir sair de uma questão de vestibular que fale nessa palavra. Lembrar que movimento também é... Ah, garoto, movimento também é relativo, também, né, porque eu tava falando da posição, não era? E por que que movimento é relativo, galera, me expliquem, por que que movimento é relativo? Por incrível que pareça, eu estou absolutamente parado pra caneca, não é? Eu tô sempre a mesma posição da caneca, ó, se eu for medir a minha posição da caneca até meu corpo, tá parado. Só que pra vocês eu tô andando e chega até a ficar ridículo, esse babaca tá falando que tá parado, era assim que eu pensava nessa idade, pô, como assim, cara? Esse cara é babaca. Mas não, na ciência é importante tu ter essa criatividade de mudar de referencial, às vezes mudar o referencial muda o problema. Lembra do Copérnico, né? Copérnico inaugurou o heliocentrismo, não é isso? O Sol no centro. Só que todo mundo, e aí todos os planetas giravam em torno do Sol, ficou fácil. Antes de Copérnico, quem fazia a história era o Ptolomeu. E ele disse que a Terra é que era o referencial, não é? E aí os planetas ficavam rodopiando que nem os malucos que voam da Terra davam um trabalho infernal pra entender, certo? Então quando Copérnico parou o Sol, né, eles brincam disso, o dia em que Copérnico parou o Sol, é o dia em que Copérnico inventou o referencial heliocêntrico, certo? Tudo mudou, certo? Então cuidado, hein? Movimento é algo? Depende do? É, e aí a pergunta clássica na prova, né, do primeiro ano era, você está em repouso ou em movimento? Né, e muitos, ah, estou parado, estou aqui em cima da carteira. Outros, ah, eu estou em movimento, o Sol mostra, né, e é depende, depende do referencial. É isso que eu quero escutar, certo? Mas essa pergunta já não vai mais caber também, né? Depois, repouso. Se eu falei de movimento, eu te falei de repouso, porque repouso também é relativo. Podemos estar parado para uma série de corpos e em movimento para outros. E o exemplo clássico é o ônibus. Está no ônibus, senta do lado da senhora. Boa tarde, senhora, boa tarde. E aí ela está parada para ti, né? Em compensação, passam as árvores em movimento. E tem até aquela situação gostosa do ônibus, né, que está parado lá no terminal, e de repente tu está saindo do ônibus, né, meu Deus, teu amigo não entrou ainda, alguma coisa que está acontecendo, tu fica nervoso, mas é o ônibus do lado que está em movimento, né? Tu ainda não se tocou qual é o referencial. E aí, às vezes, isso dá uma confusão interessante. Uma coisa bacana de falar aqui em movimento e repouso também, é a história do avião. O Galileu, ou Copérnico, perdão, quando inventou essa história de que o sol estava parado e a terra em movimento, o pessoal fez as contas e mostrou. Ô Copérnico, se o sol está parado, a terra está a 100 mil km por hora, meu querido. Tais a 100 mil km por hora, né? Tais, fala! E aí ele, né, ficava tentando explicar para as pessoas que era difícil compreender que se tu está em movimento junto com a bola de terra na qual tu mora, tu não percebe o movimento dela. E aí ele usava a comparação do barco, né? Pô, galera, se a gente está num barco e fecha os olhos, a gente nem percebe que está em movimento se a correnteza for suave, né? A gente só percebe que está em movimento quando olha uma árvore e vê a árvore passando. Hoje a gente pode usar o avião para provar isso, né? Quem já andou de avião sabe que tu bota o copo d'água 900 km por hora, bicho, na mesinha do avião. E a porcaria não vibra. Se não tiver turbulência, tu olha, a água não vibra. Ela está parada e tu está 900 km por hora. Isso é a tal daí... Quem explica isso é a inércia, porque o corpo que está parado tende a continuar parado, mas o corpo que está em movimento tende a continuar... É, isso é a primeira lei de Newton que nós vamos ver só depois, né? Me empolguei. Não sei como é que você vai beber de água, assim, hein? Coisa gay isso aqui, né, cara? Bom, galera, mas é porque assim, eu vi que a qualidade do áudio muda completamente, certo? Principalmente na hora que o cara vira aqui alguma coisa, né? Ou vai lá e outro, o cara pode chegar assim, ó. Vocês, galera, não façam mais isso, pá. Hã? Show, né, cara? Deixa eu ver se eu acertei, de repente saiu... Ah, não, acertei, então tá bom. Imagina o cara erra, né? Fica, muda a aula inteira só na hora de xingar, liga o microfone. Ia ficar esquisito pra ver isso em casa. Galera, olha só. Movimento e repouso é tranquilo. Trajetória. Alguém pode me dar um bom exemplo de trajetória? Vê se lembra o que é. É, foi o que tu percorreu. Paulo, parabéns. Foram as posições que o corpo passou, não é? Bacana, bem próximo do que o livro escreve. O livro escreve assim, ó. Trajetória são todas as posições por onde o corpo passou. Ou as posições pelas quais o corpo, né, o que o corpo assumiu. E a trajetória é absoluta ou também relativa? O que vocês acham? Trajetória é absoluta ou é relativa? Acabamos de falar do Copérnico e do Ptolomeu, não é? A trajetória do planeta não muda quando eu uso como referencial a Terra ou o Sol? Drasticamente, né? Também tem aquela história da bomba. O piloto de avião, é um avião. Não é mais uma apostila, não se esqueçam. E aqui o míssel, ó. Little Boy, Segunda Guerra Mundial, hein? Ai, ai, ai. É, segunda isso. Little Boy era o nome da bomba, não era? O Enola Gay era o avião? Porra, ai é um monstro da história. Ai, vai lá e vai soltar a bomba. O piloto vê a bomba indo em linha reta pra baixo, não é? Mas quem tá aí de fora vendo a bomba cair, vê essa trajetória, certo? Então, lembrando, um piloto olha diferente o movimento da bomba que ele soltou comparado com a pessoa que tá fora. Certo? Show de bola. O absurdo é o tamanho dessa bomba, né, cara? Um pouquinho maior que essa mesa aqui. Eu vi lá no museu da Segunda Guerra Mundial em Paris. Tem um museu e tem a réplica da bomba, cara. É isso aqui, ó. Ai, vamos lá, matar 40 mil pessoas instantaneamente. Inacreditável. Ótima colocação, hein? Ó, mas na verdade é o seguinte, ó. Isso, vamos aproveitar, vamos aproveitar. É bacana, não? Mas essa colocação é importante porque tu tá se considerando a resistência do ar, né? Se tu for considerar a resistência do ar, de fato, o piloto pode ver a bomba recuar um pouco, certo? Até atingir o chão. De qualquer maneira, quem tá parado, né? Imagina, tá parado o avião avançando. Quando ele solta a bomba, a bomba continua andando como um avião. Por causa da inércia, certo? Então, de certa forma, tem a razão de entender que o piloto vai ver um pouco a bomba indo pra trás. A não ser que sejam aquelas bombas que tenham propulsão, certo? Ela vai acompanhar, ela realmente sai bem juntinho com o avião, certo? Mas bacana. E não se esqueçam que em 90% dos casos, quando estamos raciocinando fisicamente, num movimento como esse, por exemplo, a gente está desprezando a resistência do ar, certo? Então, consideramos que um corpo andando na horizontal, com uma certa velocidade, tende a continuar andando na horizontal com aquela velocidade. Se bem que aqui a gente já tá falando de uma coisa bem mais sutil, né? Que era o princípio de Galileu, que dá pra decompor o movimento horizontal e vertical. Que é algo que a gente tem que ver com bastante calma ainda. Bom, de qualquer maneira, um outro exemplo de trajetória é uma marca que o carro deixa numa freada, por exemplo. O perito em acidentes sabe disso. Então, ele vê a marca do pneu do carro que chegou antes da batida pra ver. O cara tava vindo de lá. Com a espessura da borracha, ele consegue determinar até que tipo de freada foi. Certo? Como é que foi a frenagem. Se foi uma frenagem sutil ou se foi brusca. Se a pessoa freou corretamente no momento de perigo. Tá? Então, trajetória. E o grande exemplo de trajetória tá aqui, galera. Tá vendo? A escrita é a trajetória do giz. Não é isso? Então, o exemplo marcante aqui. Nós vamos usar a trajetória o ano todo aí pra se comunicar. E aí? Alguém arrisca? Diferença? O que é ponto material? O que é corpo extenso? Usando assim só a ideia, pelo menos. Ponto material é quando podemos desprezar as medidas, as dimensões. E corpo extenso é quando não podemos, como temos que levar em consideração o tamanho. E aí? Ser ponto material ou corpo extenso é absoluto ou é relativo? Mais uma vez é relativo. E aí tem a famosa história da pulga, não é isso? A pulga vai atravessar a ponte. O trem vai atravessar a ponte. A ponte tem 200 metros. E o trem tem 100 metros. Lembra? Isso aí tá manjado já, né? Quanto é que o trem tem que andar pra poder atravessar completamente a ponte? Isso aqui não é um penal. Isso aqui é um trem. É muito comum falar 200, né? O normal é o cara falar, pô, 200, caramba. Mas não, ó, se o cara andar só 200, ele atravessa a ponte? Não atravessa a ponte. Pra ele poder sair da ponte, ele tem que atravessar, andar 300. Andar os 200 da ponte, mais os seus 100. Ele anda o todo 300 metros. Essa questão é clássica e vai aparecer de novo, cara. Pode ter certeza que a questãozinha da ponte vai estar nessa tua postila aí. Bom, em compensação ali, ó, tu nem pode enxergar, mas tá ali ela, ó. Hã? Formiga atômica, lembra dela? A formiga atômica, cara, ela tá com 1 milímetro. E aí ela vai pular a ponte. Ah, professora, ela vai ter que andar 200 metros e 1 milímetro. Ah, amigo, 200 metros. 1 milímetro ali, né? Nós não vamos ficar pentelhando com o tamanho da pulga. Então é óbvio que o trem e a pulga, um indica que é ponto material, o outro indica que é corpo extenso. Porque um dá pra desprezar o tamanho e o outro não dá. Porém, olha aqui o que eu vou fazer. Muito obrigado. A pulga pode ser ampliada mais uma vez, lembra? E aí ela quer ir pra casa, né? Depois de aula, né? Ela tá de saco cheio e ela quer ir pra casa. E antes de chegar em casa, sempre tem que atravessar uma pontezinha. Não interessa, né? E a pulga, então, vai atravessar a ponte das pulgas. Olha ali. É ampliado, tá vendo? Vezes 10 mil. Ó, ampliei 10 mil vezes. E aí eu vou te dizer que essa pulga tem 1 milímetro, mas a ponte que ela vai atravessar tem 9 milímetros. Quanto que a pulga tem que atravessar? 10. É só somar o tamanho da ponte com o tamanho dela. A mesma maldita pulga. Ora era. E agora passou a ser. Que beleza. Olha que simples que é a ideia. E outra, hein? O trem vai ser jogado junto com esse giz. O giz e o trem. E aí solta os dois. Quem é que chega primeiro no chão mesmo? Chega junto porque o tamanho não interessa nesse fenômeno. Interessa só a massa. Certo? Ainda mais de uma altura pequena como essa. Vai cair juntinho, cara. Porque o atrito do ar não vai dar tempo de influenciar o giz ou o trem de uma altura tão baixa. Certo? Quem é que estava erguendo o trem, professor? O Magneto estava erguendo o trem. Pronto. Né? X-Men, lembra? Certo? Aliás, vocês viram no Facebook? Eu vi no Facebook esses dias uma criança que enxerga de noite. Que tem os olhos e tal e enxerga na total escuridão. Eu ainda não acredito nisso, hein? Hã? Qual? O do gurizinho? O gordinho? Não, não. Vai dar uma mensagem. Tudo bem se eu botar a eletricidade em mim e tocar em vocês, vocês vão sentir cosquinha também. Vai dar choque em vocês, né? Show de bola. Vamos ver qual é o truque dele. Show de bola, galera. Pessoal, está tranquilo esses conceitos básicos. Só que não se esqueçam, por mais simplórios que eles sejam, se a gente não exercitar, vai embora. Vai e desaparece. Então, aí eu vou passar uns exercícios para vocês. Mas antes de passar esse exercício, eu quero falar ali da parte bonita ali, olha lá. Na aula 2 já, que é a velocidade escalar média. Não, mas peraí, peraí. Antes de eu colocar aquele... Pode colocar o nome ali, não tem problema. Mas antes disso, eu quero mostrar uma coisinha aqui, olha. Mas antes disso, eu quero mostrar uma coisinha aqui, olha lá.